Fala galera, tudo bem com vocês? Agora é oficial, estamos em quarentena O importante é sair dessa, sair com saúde Então vamos nos unir, né? Claro, mais do que nunca Vamos seguir as orientações dos profissionais de saúde Pra que a gente passe esse período da melhor forma possível A gente não sabe quanto vai durar isso Mas vamos tentar fazer dessa experiência uma experiência boa Pra engrandecer, né? Nosso espírito aqui Pensando nisso tudo E já como eu também tô há um bom tempo já Aqui em isolamento na minha oficina Eu vou dar algumas dicas pra você que é luthier Que toca guitarra também Que tem esses interesses em comum aí comigo Tem uma guitarra aqui na bancada A guitarra detonada aqui E eu acho que nada melhor do que você pegar um instrumento Que tá parado ali E treinar nele Fazer o que você quiser Pegar vídeos de luthieria ali Assistir, tentar regular Trocar traste Fazer esse tipo de coisa Se você tiver Evidentemente, né? A matéria-prima necessária As ferramentas, claro Mas se você tiver alguma Se você tiver um pouquinho do necessário Tiver o mínimo de ferramentas e tal Dá pra se divertir muito com esses instrumentos aí Com instrumentos antigos Ou instrumentos que estão parados há muito tempo Agora é hora de mexer neles, né? Ou mesmo sua própria guitarra, né? Que nem é o caso da minha Aqui, ó Essa aqui é a guitarra que eu fiz pra mim Então tá na hora de regular ela O luthieria nunca regula a guitarra A sua própria guitarra Então agora tá na hora de eu regular ela Pra tocar e aproveitar melhor esse período Aproveitem os vídeos que tem no meu canal, tá? Falando sobre regulagem Tem muita coisa legal lá Muitas dicas boas pra você aproveitar Sabe aquele instrumento que você sempre quis aprender a tocar Ou queria pegar pelo menos alguns acordes Algumas músicas, ó Eu já vou pegar minha viola caipira Que eu toco já há algum tempo e tal Mas tô precisando, tô em débito com ela Então é o jeito, é Pegar a violinha Tocar Charanguinho, né? Por que não? Ó Sempre quis tocar charango Tocar os dedilhados andinos lá As levadas andinas Então agora é a hora de estudar esse tipo de coisa Pegar os vídeos na internet aí E debulhar os instrumentos, né? E pra estudar também Eu recomendo muito Literatura, pessoal, tá? Livros Eu acho que o melhor companheiro Os melhores companheiros Num período como esse São os livros, né? E seja ele Seja livros no formato digital Ou no formato físico Melhor ainda, né? No formato digital, ó Eu já preparei aqui Um tabletzinho antigo O que eu fiz? Eu peguei o tablet Eu simplesmente Coloquei aqui Um leitor de PDF É um tablet que nem tem Muitas funcionalidades mais Mas ele já tem um leitor de PDF Então funciona super bem Pra baixar livros online ali Livros Isso de qualquer tema também, pessoal Não fiquem presos só na luteiria Muito embora, ó Vou deixar pra vocês aqui embaixo, né? Na descrição do vídeo Um link Pra vocês baixarem Vários livros Vários PDFs, né? De livros de luteiria Tá? Vou deixar pra vocês aí Alguns livros que eu uso aqui No dia a dia da oficina Livros técnicos Manuais Pra vocês também Aproveitarem esse momento E estudar Se colocar, né? Se atualizar Com relação ao tema Vocês vão ver que também Esses livros que eu coloquei aí Boa parte tá em inglês Então Treina o seu inglês Estude Aproveite Tem vários aplicativos aí Tem Cambly Duolingo Que você pode treinar Legal o seu inglês, né? E se eu bem lembro O Cambly, inclusive Pra quem é fã do canal Aviões e Músicas Como eu sou, tá? É só colar lá no canal Que todo vídeo Praticamente o Lito Faz propaganda do Cambly E ele coloca alguns descontos Lá pra quem Assiste os vídeos Então de repente lá Você consegue uns descontos Bacanas, né? Ó, pessoal Agora que a gente tá na parte Da construção Da oficina Na sala de construção Aqui Também tem muita coisa A se fazer Com relação à construção Pra quem tem uma oficina Em casa, né? Que no caso Eu tive sorte, né? Nesse momento Pelo menos Então o que que dá Pra fazer aqui? É... Construir Algumas guitarras Né? Eu tenho algumas encomendas Tô começando agora Aproveitar esse período Pra isso Claro Essencial E muito bom, né? Começar Uma construção agora Coisa que eu recomendo Muito Aproveitar Essa parada Esse tempo Esse pouquinho De tempo a mais Que a gente vai ter agora Nesse período É parar Pra afiar As ferramentas, tá? Desde Fornões Não se esqueçam também Das raspilhas É fundamental Ter raspilhas Bem afiadas Pro acabamento Pro melhor acabamento Possível do seu instrumento Pega as pedras japonesas Lixas E afie Os formões Afie As raspilhas As planas também Não se esqueça delas, tá pessoal? E melhor momento Também Aproveita Você não tem oficina Nada Mas Você tem cozinha Na sua casa Então afie as facas Da sua cozinha Que isso é uma coisa Que dá muito prazer Usar uma faca afiada Vocês devem concordar Comigo, né pessoal? E é o mesmo processo Pega lá uma pedra Ou até mesmo lixa No caso Se você não tiver Uma pedra ali Preparada E faz a afiação Da Dos suas ferramentas E da sua faca De cozinha também Então aqui Os instrumentos Que os alunos Estão construindo Nos cursos presenciais Que estão paralisados No momento Fazer o que E aqui Dá pra ver Olha só As madeiras tabicadas Aqui Já corpos preparados Aqui Pra gente Construir As próximas guitarras Karasik Vou aproveitar também Pra organizar um pouco mais Essa sala Tá tudo mais ou menos Organizadinho Mas dá pra melhorar Ainda tem madeira Que precisa tabicar Aqui E Já que eu falei Dos cursos Pessoal Também Evidentemente Na verdade Todos os cursos presenciais Estão paralisados No momento Aqui na minha oficina Já parei de atender Os cursos presenciais Estão parados também Mas Eu tenho grupo De estudos online Pra quem se interessa Foi uma coisa Que veio a calhar Eu lancei uma semana Antes Das notícias Dessa pandemia E tal Do início Dessa necessidade De quarentena E se você quiser Faça parte aqui Do grupo de estudos online Começou muito bem O pessoal tá muito animado As aulas estão muito bacanas O valor É bem baixo E dá pra aprender muito Trocar muita ideia Sobre luteiria A gente vai falar Cada aula Cada reunião semanal Sobre um tema Estamos trocando Muita informação ali Tá bem bacana E Pra quem quiser também Tá Quer Tá interessado Em fazer o curso presencial Também Que é o mais legal Eu baixei muito os preços Dos cursos presenciais Então lá na minha loja virtual Você pode adquirir por lá Pra ganhar até 12 vezes Como sempre E depois Você já vai ter acesso Ao grupo de estudos online Incluso no valor E terminou essa pandemia Pode vir aqui A gente combina Qualquer data E a gente faz A sua guitarra O seu contrabaixo A gente constrói Esse instrumento aqui Na oficina Você vai aprender A construir comigo A gente falou lá De tocar Também é legal Parar um tempo agora Pra ver grandes músicos Tocando Aproveitar no YouTube Ver vídeos Shows Apresentações Pode começar aqui Pelo canal mesmo Não sei se vocês sabem Mas aqui no canal Da Karasik Guitars Tem as Karasik Sessions Tem sempre aqui Uma vez por mês Evidentemente agora também A gente tá pausado Mas uma vez por mês Vem um grande músico aqui Tocar No espaço físico da oficina E depois a gente Disponibiliza aqui no YouTube Já teve Murilo Xavier Um guitarrista fenomenal Já teve Valdir Júnior Tocando violão Tocando música brasileira Música erudita Também fantástico Teve Júnior na viola Tocando viola de 12 cordas Sensacional Tem um acervo legal Tanto dos recitais Das apresentações Quanto também Das entrevistas Então tem muito material Aqui no canal Eu espero que vocês tenham gostado Dessas dicas Evidentemente Se você não tem Uma oficina em casa Mas você tem algumas ferramentas Já vai começando Pega os livros aí De luteiria Veja os vídeos aqui no canal E vai mexendo na sua guitarra Qualquer coisa Estou à disposição também Entre em contato De repente você faz parte Do grupo de estudos online Também É um momento ótimo Para a gente se distrair Também Trocar informações Entrar em contato online Com outras pessoas É muito bacana Espero então Que tudo corra bem com você Vamos passar por essa E espero você em breve Aqui também presencialmente Na minha oficina Tá joia? Boa sorte a todos nós E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau